Ele é o anjo da encarnação. Agora vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho de São Lucas. Primeiro capítulo, já no versículo 19, encontramos ele quando ele aparece a Zacarias, este sacerdote que teve o seu serviço no templo de Jerusalém. Ele apareceu e falou que ele vai ter um filho. Como vai ser isto? Eu sou velho, a minha esposa Isabel também, ele não acreditou. E vocês sabem que o anjo, agora eu uso esta palavra, castigou ele com silêncio. Nove meses ele ficou mudo, ele tinha de fazer um retiro espiritual prolongado para pensar sobre a vida de Deus e seus desejos, para responder com fé as perguntas, os desejos de Deus. Seis meses depois, agora estamos em Lucas 1, 26. Até 38, isto é a anunciação de São Gabriel à Nossa Senhora. Aqui aparece São Gabriel novamente. E é muito interessante, São Gabriel apareceu no templo, digamos, ele é o maior, ele apareceu de cima. Na anunciação foi totalmente diferente. O menor entrou na casa de Nossa Senhora, que é superior. Não apareceu de cima para baixo, mas ele entrou na casa. Tem pinturas onde São Gabriel está acholhado diante de Nossa Senhora, quando ela já concebeu Jesus, o primeiro adorando o menino Jesus no seio de Maria. Muito interessante. Então, aqui encontramos São Gabriel, que recebeu da parte de Deus, da parte da Santíssima Trindade, a tarefa de anunciar esta boa nova da encarnação do Filho de Deus. Ele pediu em nome de Deus a resposta da humanidade, a resposta de Maria Santíssima.